Opa, já, salve, exa, aqui estou mais um dia novamente do Alcoajouba e dessa vez, mano, finalmente, aí, depois de muito tempo que eu peço pra vocês, que eu tinha esquecido aí de trazer, que é, mostrando pra vocês o meu HUD de 4D atualizado aqui no Gamer, eu já tinha trazido pra vocês há muito tempo no canal, se não me engano, a última vez que eu trouxe o meu HUD em si mesmo, tá ligado, foi no ROG Phone 3, se não me engano, foi ano passado, eu comprei o ROG Phone 3 ali na Epic e tal, daí eu trouxe pra vocês ali, é, o HUD, a acessibilidade, e, mano, depois eu nunca mais trouxe, se eu não me engano, tá ligado, aí, quando viu aí, o HUD, eu trouxe no vídeo mostrando o HUD do iPad, mas o ROG Phone 5 mesmo, o celular mesmo, eu não trouxe pra vocês, tá ligado, se eu não me engano, eu só trouxe, velho, eu tenho certeza que não atualizaram, tá ligado, porque eu mudei bastante coisa aí, é, faz um tempo, agora eu tô com o HUD específico, eu nunca mais vou mudar, quer dizer, eu não vou falar nunca mais, porque, toda vez, sempre tem uma coisinha ali que a gente muda e tal, mas agora, que eu jogando por enquanto, não preciso mudar nada, tá ligado, porque é o HUD que eu falei, pô, mano, esse HUD aqui eu me encaixei bem, então eu vim trazer aqui pra vocês, porque tinha muita gente me pedindo, tá ligado, por exemplo, passa o HUD 4D, os dedos, tá, é, como que funciona o seu HUD, então eu vou tá explicando qual o dedo você vai usar pra cada botão, tá ligado, indicador direito, vai usar pra tal botão, dedão, vai usar pra tal botão, qual, como controlar a tela, mano, vou tá explicando tudo pra vocês, sobre esse HUD aqui, beleza, mas antes tudo, se você for novo, mano, deixa o likezão aí, clica no botãozinho vermelho, você não vai se arrepender, velho, se você curtir esse conteúdo aqui, quer ouvir de HUD e tal, você vai gostar do resto, porque, mano, é trollagem, é dica, é configuração, chama o ProPlayer pra tá dando dica pra gente, coach, mano, tem muita coisa, você não vai se arrepender, e celular ações, mano, hoje é descaradão, tá ligado, bora vir aqui, configurações, personalizar, e tá aqui o meu HUD de 4 dedos, tá, galera, no iPad eu jogo com 5 dedos, mas isso é outra coisa, pode ficar tranquilo, que eu vou tá trazendo também o meu HUD de 4, 5 dedos, atualizado do iPad, pra você que joga no tablet aí, beleza, bom, esse é o HUDzinho, que eu jogo aí já há um bom tempo, aqui no celular, tá, mano, você pode perceber que, você olhando aí, você que joga de 2 dedos, 3 dedos, 3 dedos, nunca viu um HUD de 4 dedos, mano, na hora que você olha, você fala, pô, que desgrama é essa, meu parceiro, que rende é isso que eu tô entendendo nada, mas calma, aqui é muito simples, tá, galera, bom, indicador esquerdo, vou até vir um pouquinho mais pra frente aqui, ó, indicador esquerdo, eu uso pra tá atirando, só, tá, a única coisa que o indicador esquerdo faz é tá clicando ali no botão de atirar, que eu deixo muito grande, que você pode perceber pra realmente não errar o botão, tá ligado, mano, indicador direito, não, na real, bora falar do dedão esquerdo primeiro, dedão esquerdo, só pra controlar o analógico, tá aqui bem, tá aqui embaixo, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, o tamanho do analógico, 80%, deixa ele bem pequenininho ali, tá ligado, antigamente eu usava, eu usava ele quase no zero, realmente muito pequeno, porque eu sinto que eu tenho mais controle, vamos dizer, tá ligado, sabe quando você vai dar o slide ali e o personagem meio que agacha? Quando ele tá muito grande, mano, eu sinto que ele faz mais isso, aí quando eu deixo ele pequenininho, meio que dificilmente acontece de, na hora que eu quero dar o slide e agachar, tá ligado, porque é pequeno, eu não sei explicar, isso é gosto meu, mas você coloca o tamanho que você quiser, beleza? Beleza? Dedão direito, uso aqui pra tá recaigando a arma, beleza, eu deixo o botãozinho aqui, ó, bem aqui embaixo mesmo, do lado aqui dou o botão de recaigar e aqui em cima, mano, eu uso esse botãozinho aqui, que é costume meu também, que é o de trocar arma, mano, inclusive quando eu tô de sniper, velho, quando eu tô de sniper, toda hora eu mudo de arma, dou um tiro, mudo pra faca, dou outro tiro, mudo pra faca e aí por diante, tá ligado? Então ter esse botão aqui, mano, pra mim é muito importante pra ter velocidade ali, tá ligado? Dou um tiro, já faço a movimentação, já mudo pra faca, mano, é por isso que eu coloco esse botão aqui, beleza? Ah, Lurgui, é onde você controla a tela? Manos, toda essa parte aqui que eu tô passando a escada, velho, é a parte que eu controlo a tela, toda essa parte aqui, beleza? Aí dedão direito também ativo o operador, mudo de arma aqui também através do próprio botão, tá ligado? Aquele botãozinho ali específico pra tocar de arma eu uso mais quando eu tô de sniper, aí quando eu tô ali de AR, de SMT, às vezes eu mudo aqui pelo próprio botão normal, beleza? Mas isso também é na hora da partida lá, tá ligado? E o indicador direito, que pra mim é o mais importante, é onde tá toda a sua movimentação. Pular, você vai usar o indicador direito, agachar e detar, você vai usar o indicador direito, mirar, você também vai usar o indicador direito em cima, mas eu uso 100% manual. Tá, eu coloco inclusive os dois botões, um em cima do outro, tá vendo? Porque os dois é manual. O que é o botão manual pra você que é o nome do jogo? Manual é quando você tem que clicar no botão de mira, aí ele vai abrir a mira e você vai atirar. O automático é quando você clica diretamente no botão de mira, ele já, no botão de atirar, aí ele já mira, tá ligado? Você não precisa clicar no botão de mira antes ali, pra ele tá abrindo a mira, não. No automático, clicou no botão de atirar, ele já vai abrindo a mira ali e tá atirando, tá ligado? Eu prefiro o manual, mas a Lug, tem muita vantagem o manual? Não tem muita vantagem não, tá galera? Tem muita vantagem, mas nada demais, tá? O próprio coach Bjorn já falou uma vez pra mim, que é questão de costume. Tá mano, não vai dar uma vantagem 100% Ah, quem joga manual é muito melhor. Não, não vai mudar quase nada. Isso é de gosto também, beleza? E é isso galera, esse é o arrozinho, mano. Muito simples, treinar de bicho de sete cabeças aqui, treinar de algo realmente... Quando você olha, é difícil, pô, não tô entendendo nada, mas... Mano, sabe aonde clicaria em cada botão, mano? Qual dedo usar pra cada botão, velho? Gera, você pegou o naipe do... do range. E como eu sempre digo, mano, não adianta você pegar um range, mudar... Não importa, tá de dois dedos lá pra três dedos, ou de dois dedos pra quatro dedos, ou de quatro dedos pra cinco dedos, não importa. O range que você for mudar, não existe você jogar uma partida, duas partidas, e já querer jogar bem no range. Mano, isso é questão de... Quase impossível fazer isso, galera, não tem como, porque é questão de memória muscular, mano. O seu cérebro, ele tá acostumado ali com um range. Seu cérebro é a maior cor e onde tá cada botão. Meu, que você já faz ela automática. Quando você vai lá e muda... Um botãozinho, mano, se eu passar esse botão aqui, eu juro pra vocês. Falando sério, se eu passar esse botão pra cá... Mano, já vai bugar totalmente você. Tá ligado? Eu vou errar toda hora, eu vou ficar clicando aonde ele tava, porque eu já me acostumei, tá ligado? Eu já tenho a memória muscular do range que eu tinha passado. Então, mano, não existe jogar dois dias, duas partidas, e já falar, não tô conseguindo jogar bem com o range. E já voltar pro range que tava antes. Mano, se você quiser realmente mudar de range, mudar de range, você tem que jogar durante dois, três, quatro, uma semana, não importa. Tá ligado? O quanto for, se você treinar, se você jogar ali, você vai pegar o jeito do range. Obviamente, se por, tipo, passar duas semanas ali, você não pegou nada mesmo do range, tipo, nem um pouquinho de jeito ali, aí você já pode ir mudando. Por exemplo, você percebe que toda vez que você clica pra pular, você clica um pouquinho mais pra cima. Tá ligado? Você vai lá e coloca o botão um pouquinho mais pra cima. Você percebe? Você tá percebendo que toda hora que você vai clicar no botão de virar, você tá clicando um pouquinho mais pra baixo. Você vai lá e abaixa o botão, mano. Você vai meio que adaptando o range pra ficar mais fácil pra você, tá ligado? Esse é o esquema de tá pegando o jeito aí do range pra você que realmente não tá conseguindo, tá ligado? E, mano, outra coisa também é que eu deito com o próprio botão de agachar. Eu não uso o botão específico ali de deitar. Porém, se você quiser usar, vem aqui e coloca ele nessa parte que eu tô passando o chat. Vai lá, ativa o botão de deitar e coloca ele bem aqui, beleza? E como faz pra ativar o botão de deitar? Vamos ver aqui, ó. Básico, você vai tirar isso daqui, ó. Ocultar o botão de bruxo. Você vai desativar isso e pronto. Vai tá aparecendo ali o botão de deitar, beleza? E é isso, galera. Não tem segredo. Vou entrar aqui uma parte de vídeo com vocês. Pode ficar tranquilo. E vou tá explicando de novo como funciona, só que agora na ação, beleza, mano? Não tem segredo, galera. É muito simples. Pode perceber, ó. Tira o livro. Eu já uso aqui, ó. Básico, meu. Pra quem quiser copiar, tá aqui. Esse é o básico que eu uso, beleza? Não tem segredo. FOV também. Não é o objetivo do vídeo, porém. 75 pra 100. Tô pensando em mudar ali pra 65 de FOV. Vai baixar um pouquinho mais. Mas isso eu vou falando pra vocês aí no proceder, beleza? Não tem segredo, galera. É muito simples. Agora bora pra ranqueada. Vou tá jogando aqui, mano. Deixa eu ver qual arma. Deixa eu ver. Bora jogar com... Krieg não. Quilo. Bora jogar com aquilo, mano. Apesar que aquilo já jogou, né, mano? Deixa eu ver, ó. É, bora jogar de Kriegzinha, mano. Kriegzinha descaradona aqui. O que importa mesmo é o HUD. Se você não entendeu ainda, fica no vídeo que lá na gameplay eu vou tá explicando de novo pra você. Fechou? Vambora, mano. Let it go, mano. Nós queremos aqui uma questão do off-zinha. Vamos aqui, vamos. Caraca, deu um chute aqui na minha mesa. Mas é isso, mano. Qual que é o esquema do range, galera? Diminuir aqui a opacidade, beleza? Caraca, esse personagem é o Krieg que faz muito barulho, mano. Vocês não viram isso? E tá pego, galera. Como eu ia dizendo, galera? Indicador esquerdo, mano. Só vai usar pra atirar, beleza? Deixa eu acabar aqui a... A contagem. Indicador esquerdo. Só pra atirar, beleza? Dedor esquerdo. Só pra controlar o analógico. Indicador direito, que é o mais importante. Mirar. Agachar. E pular. Tá, mano. Se o dedor direito é pra tá controlando a tela aqui aonde eu mostrei pra vocês, fechou? E tendo ali ativado aquele botãozinho, ó. Pra não dar arma ali do lado, tá, mano? E é isso. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. Vocês vão perceber aqui. Eu vou até abaixar um pouquinho mais a minha câmera. Ó. Pra vocês verem a minha mão, tá ligado? Bora. Acho que dá pra vocês verem aí pelo menos no indicador, tá ligado? Eu quero fazer uma rendicão também, tá, mano? Você pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma rendicão. Mas isso mais pra frente porque eu não tenho ainda uma câmera pra eu conseguir gravar, tá ligado? Bora. Eita, pegou o pingue. Caraca, eu tô com o feio de pingue, moleque. O que aconteceu? Voltou, voltou normal. É, não voltou, não. Bora na calma, bora na calma. Pô, time? O cara aqui no canto. Boa, boa. Tamo esquentando, moleque. Tamo esquentando. Presta atenção aqui no meu dedo, galera. Não dá pra vocês verem muito bem, mas... Já é bom pra dar uma... Pegando o jeito, tá ligado? Vai fora. Mais um. Um de vidro o cara ficou, mano. Já vem pro lado, já, time. O que é isso? Boa, roubou meu aqui, ó. Já crava no próximo já, time. Eles vão vir por aqui, certeza, mano. Tretado. Tretado meu logueiro. Esquentei, esquentei. Voltou em nós, parceiro. Ah, ele me viu aqui. Filha da mãe, mano. Caraca, tá gerado de Krieg 6, mano. Que isso? Caracosta, caracosta. Fica cercado. Foi. Boa. Caraca, vou jogar muito. Eu nem sei o que os caras estão na cena, mano. GG. Tô no próximo, time. Vem comigo. Mano, essa Krieg 6 tá roubada, hein, cara? De verdade. E, galera, como eu disse, mano. Não adianta você pegar o HUD. E jogar um dia e já desistir, tá ligado, mano? Você pega o HUD. Realmente fica uma semana jogando com ele, até mesmo você jogando mausace, velho. É normal, mano. Joga mausace, mas vai pegando o jeito com ele, entendeu? E na hora que você pegar o jeito, cara, você vai melhorar muito mais que você tava com outro HUD. Tá ligado, mano? Então pega ele, joga uma semana, até você pegar o jeito, beleza, galera? E qual a dica que eu tô pra você aí que quer melhorar? Calma. Mais rápido no HUD, mano. Joga cheapment hardpoint, filho. Pode fazer o que eu tô fazendo, mano. Todo dia, antes de você for jogar ranqueado, mano, você vai ficar 20 minutinhos ali no mapa cheapment hardpoint. E, mano, sai movimentando que nem louco na partida, tá ligado? Nem foca em matar. Pode ficar clicando nos botões, tá ligado? Se movimentando pra lá pra cá. E, mano, você vai pegar o jeito muito mais rápido, velho. Porque toda hora você vai clicar no botão e meio que o seu cérebro vai memorizar melhor, entendeu? Então, faça isso. Fica 20 minutinhos ali no mapa cheapment e fica o máximo possível clicando na tela, movimentando, abrindo a mira, clicando pra pular, slide dando. Você vai pegar o jeito muito mais rápido, beleza? Essa é a dica e é isso que eu fiz quando eu passei, mano. De HUD. Tem cara aqui em cima. Será possível, com certeza? Deixa eu ouvir, bagueiro. Deixa eu ouvir, mano. Galera, é isso. Não tem segredo. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Calma. O que é isso? Cara rumbo. Vem, Fredão, hein? Segura esse ponto aí, time. Ah, eu sabia que tinha um cara aqui em cima. Filha da mãe, mano. Ah, roubaram. Perdi o missi e ainda perdeu. Puta que pariu. Tive que ativar o operador, mano. Opa. Devei. Boa, time. Tá noção de onde, cara? Todo mundo aqui, mano. Tá, não tem ninguém aqui. O que é isso? Ah, matei. Boa. Mais um aqui. Devei. Caraca, joguei muito. Puta, perdeu um ponto, mano. Cara, eu vou nessa aqui, não vou, não. Papo. Vou gravar nesse amarelo aqui, mano. Olha o cara aqui, ó. Nossa, esse ficou puto, mano. Bem na hora que o cara rochou, ativeu o caindo. Galera, vocês podem perceber, mano. Isso aqui é um range muito completo, velho. Eu consigo me movimentar bem. Consigo ter uma precisão boa, tá ligado, Luger? Eu vou pra Sniper. Mano, é um dos melhores HUDs pra Sniper do bagulho. Porque é quase igual, por exemplo, que o Heavy usa. A que o Gantt usa, tá ligado. É lógico que eu falo quase igual. Porque é mesmo padrão assim, tá ligado. Não é igual. Eu jogo bem de Sniper aqui, tá ligado, mano. Então, SMT, A, Sniper, não importa. É qualquer arma que você vai conseguir jogar nesse HUD aqui. E aí, pô. Só os caras pegaram o ponto inteiro pra ganhar, filho. Vem, Fernando, vem. Bora. Nossa, 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 nossa. GG, meu parceiro. Receba, mano. GG, velho. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Acho que deu pra vocês entenderem. Cara, é muito bom, mano. É um adiante muito cooperado, como eu disse, tá, galera? Não é difícil, mano. Parece ser difícil. Você que joga 2D, 3D, você nunca jogou 4D. Mas se você fazer isso que eu fiz, que eu falei, mano. Jogar aí todo dia, 20 minutinhos no mapa chip, ou mais ainda, tá ligado? Tentar se movimentar bem ali. E não desistir no primeiro, na segunda partida, terá que você jogar com HUD, que você vai ficar ruim, galera. Eu mudo um botãozinho aqui, eu já complico. Poderia até mudar aqui um botão, tá ligado? Pra vocês verem eu jogando com um botão diferente. Mas a galera já ia falar que eu tô enganando e tal. Tô fingindo. Mas realmente, mano. Se eu mudar um botãozinho aqui no meu HUD, já me buga tudo. Eu prefiro mudar, de pra vocês. Eu jogo melhor quando eu mudo o HUD totalmente, tá ligado? Do que eu vou dar um HUD, do que eu vou dar só um botão, mano. Se eu mudar um botãozinho só, velho, é muito mais difícil pra mim. Tu tá falando? Pra mim, do que eu mudar o HUD completo, tá ligado? Não sei se eu sou louco fazendo isso, mas eu acho que é porque eu tô acostumado. Tipo, eu vou dar o iPad pra cá, meio que já me acostumei. Mas vocês aí que não são acostumados, é normal, tá ligado? É normal você ficar aí, você ter essa dificuldade no começo. Mas quando pegar o jeito, esquece, mano. Você vai tardar. E é isso, mano. O vídeo já ficou por aqui. Espero que dê pra vocês entenderem aí, lembrando, a classe também apareceu no meio do gameplay. Qualquer dúvida, pode comentar aí pra mim que eu vou tá explicando, beleza? E outra coisa também, pode ficar tranquilo que eu vou voltar a trazer HUDs aí. 3Ds, 2Ds também quero trazer. 5Ds, 6Ds, mano. Até de 8Ds eu vou trazer aqui, tá ligado? Vou montar aqui alguns HUDs. Interessante pra gente tá passando pra vocês. E o do iPad, do tablet aí. Vou passar também pra galera que joga no tablet, beleza? É isso. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano.